O item 10, processo 48.500, 26.58, 2005, 48. Pedido de reconsideração é interposto pela Baixada Santista Energia S.A. em face do despacho 2828 de 2014, que indeferiu o pedido de alteração de características técnicas da OTE Piratininga. Diretor relator, doutor José Jorosa. Na 26ª reunião pública ordinaria realizada em julho de 2014, a diretoria da NEL decidiu indeferir o pedido formulado pela Baixada Santista, BSE, subsidiária integral da Petróleo Brasileira, Petrobras, para alteração das características técnicas da OTE Piratininga, visando a desmobilização das unidades geradoras 1 e 2 das caldeiras a óleo e dos equipamentos auxiliares relacionados a essas duas unidades geradoras 1 e 2 e 3 e 4 e de todo o sistema de estocar e suprimento de óleo combustível existente na usina. Tal decisão constou do despacho 2828 da mesma data. Contra a referida decisão, a BSE interpôs o pedido de reconsideração em agosto de 2014, argumentando em síndice que a solução proposta pela NEL para o recorregamento do seu preito não se mostra viável, ou seja, a BSE adquirir os ativos da EMAI ou a BSE transferir a otorgue de voto para a EMAI. Em 18 de agosto de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. A Procuradoria analisou este caso por meio do parecer 239 de 2014, tendo opinado no sentido de que a desativação das unidades geradoras 1 e 2 das caldeiras a óleo e dos equipamentos auxiliares e de todo o sistema de estocagem e suprimento de óleo combustível existente não se mostra possível juridicamente, uma vez que os ativos de geração, embora arrendados a BSE, encontram-se contabilizados em nome da EMAI. O pedido de reconsideração foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. Inicialmente, considero importante recordar que alguns fatos para melhor compreensão da matéria. Por meio da resolução nº 142 de 2001, a Petrobras foi autorizada a implantar e explorar a UTE Fernando Gasparin, Gasparian, com 571 megawatts de potência instalada no mesmo sítio em que encontra a UTE Piratininga. Posteriormente, a UTE Fernando Gasparian passou a operar em ciclo combinado com as unidades 3 e 4 da UTE Piratininga, o que motivou a Petrobras a firmar em abril de 2007 o contrato de arrendamento com a EMAI, antiga titular da UTE Piratininga, com vista à utilização desse equipamento. Segundo a BSE, a partir do início da operação dos ciclo combinado, as caldeiras originais a óleo combustível ficaram inoperantes, não tendo mais utilidade dentro do novo arranjo da usina. Quando da transferência da concessão da UTE Piratininga para a BSE, a ANEL homologou o contrato de arrendamento conforme com os do próprio ato de transferência. Assim, embora arrendados, a BSE, que passou a ser a titular da outorga, os ativos vinculados à concessão permaneceram contabilizados em nome da EMAI. A partir dessa decisão, configurou-se a situação atípica, conforme bem salientou o diretor André Peptoni, relator do pedido de alteração das características técnicas da UTE Piratininga. Isso porque o contrato de concessão estabelece a BSE como responsável pela operação e manutenção da UTE Piratininga, sem que os bens afetos à prestação de serviços estiverem vinculados. Assim como a desvinculação e a posterior alienação dos bens da concessão, somente pode ser feito pela EMAI. Na qualidade de proprietário, conforme esclareceu a Procuradoria Geral, mediante o parecer 239, a diretoria colegiada, dessa forma, decidiu por indeferir o pleito da BSE. Em seu pedido de consideração, a BSE salientou que o caminho sugerido pela ANEL para o reconciliamento da situação não é viável. De acordo com a concessionária, dado o estado de apreciação dos equipamentos e a proximidade do fim da concessão, que é julho agora, desse ano, não há justificativo do ponto de vista econômico para a sua aquisição. A BSE destacou ainda que a transferência do contrato de concessão de volta para a EMAI também não é vantajosa, por um impacto diretamente nas garantias feitas das usinas envolvidas. Não obstante os argumentos trazidos à BSE, as disposições normativas existentes não permitem, nesse momento, uma solução diferente da sugerida pela ANEL. Por outro lado, verifique-se que o prazo de concessão da OTE Piratininga se encerre em juros de 15, ao que tudo indica a usina não reunir as condições para que esse prazo seja prorrogado. Com efeito, a OTE Piratininga é uma central geradora com mais de 50 anos, e portanto, compostos por equipamentos antigos e tecnologias obsoletas. As unidades geradoras 1 e 2 encontram-se fora de operação, e mesmo que estivessem em condições operacionais, estariam em impossibilidade de produzir energia elétrica regularmente utilizando óleo combustível, considerando que a licença de operação vigente permite apenas a operação de energia elétrica com queima de gás natural. As unidades geradoras 3 e 4, por seu turno, precisam de significativos investimentos para segurar uma operação adequada. Atualmente, conforme já mencionado, essas unidades são utilizadas somente para permitir o funcionamento da OTE Fernando Gasparian, em ciclo combinado. Assim, diante da possibilidade jurídica de permitir a desmobilização dos bens solicitados pela BCE, e considerando a proximidade do fim da concessão, não há alternativa se não manter a decisão recorrida. Diante do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de consideração interposto pela Baixada Santista Energia, em face ao despacho 2828, de julho de 2014, quem definiu o pedido de alteração das características TEC da usina termoelétrica Piratininga. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da Auditoria por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Baixada Santista Energia S.A. Em face ao despacho 2828, de 22 de julho de 2014, quem definiu o pedido de alteração das características TEC da usina termoelétrica UTE Piratininga. Próximo item.